Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Espírito Casimiro de Abreu, A Minha Terra Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente, numa canção de alvorada, a noite toda estrelada após o doce arrebol, e na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras douradas à luz do sol. Ó, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Ó, que poema a existência, de infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer, igual a um canto sublime, como uma estrofe inspirada, na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro e quanto, a transparência dos lagos, as carícias, os afagos e os beijos de minha mãe, dos trinos dos pintacilgos, da melodia das fontes, as nuvens nos horizontes, perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombras de sofrimento, descalço com o peito ao vento, num tempo doce e feliz, os persegueiros floridos, as frondes cheias de amora, o manto de luz da aurora, os pios das juritis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança, jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras, um dia poder voltar. A terra. Abre parênteses aos pessimistas. Fecha parênteses. Se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e de sabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores rolando no céu azul. O hino de força e vida palpita em suas entranhas, retumba pelas montanhas e coa de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza com páginas de esplendor, onde as histórias são cantos de gárrolos passarinhos, onde as gravuras são ninhos estampados no verdor. Onde a reis que são poetas e trovadores alados, heróis ternos, namorados, gargantas de ouro a cantar. Saudando a aurora que surge, como ninfa luminosa, a olhar-se toda orgulhosa no espelho do grande mar. Onde as princesas são flores que se beijam luz e dias, perfumando as pradarias com seu hálito de amor. Desabrochando as centenas, na estrada onde o homem passa, oferecendo-lhe graça, sorrindo, cheias de olor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos. A noite deslumbramentos da lua em seus brancos véus. A tarde oscula as estrelas, os astros, o sol nascente. O solo, o prado ridente, o prado perfuma os céus. Quem vive num Éden desses é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte na vida o venha tragar. Sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar. Se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir. Também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir.